Olá gente, eu sou a professora Débora Eduarda da Escola Municipal São Domingos da Nexo e hoje a gente vai falar um pouco sobre o espaço amostral. Mas o que seria esse espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento. Por exemplo, o lançamento de um dado que o espaço amostral é dado pelas seis faces do mesmo, ou seja, as seis chances. Por exemplo, estamos jogando um jogo de tabuleiro e você precisa tirar seis. Então você vai ter seis chances em uma de tirar o número que você quer. Por exemplo, a moeda. A moeda tem duas faces, a cara e a coroa. Ou seja, temos dois tipos de espaço amostral, que seria um, a cara, e dois, a coroa. Agora vamos explorar um pouquinho. Na turma de Mariana estudam 24 alunos, conforme a lista abaixo. Alberto, Amanda, Ana Clara, Ana Luíza, Beatriz, Cláudio, Denise, Evelyn, Felipe, Giovanna, Gisele, Luiz, Maria, Mariana, Matheus, Natália, Nicolas, Paula, Pedro, Pietro, Samuel, Sara, Vitória e Vitor. A professora irá sortear os nomes de alguns alunos. Primeiro, o que você acha que é mais provável que aconteça? Ser sorteado um menino ou uma menina? Se pararmos bem para pensar, temos a quantidade de menino bem menor do que a de menina. Ou seja, seria bem mais fácil de ser sorteado uma menina. Mas, ao sortear um nome, a professora deu a seguinte dica para os alunos. Descobrir quem for sorteado. O sorteado foi um menino. Levando em consideração a lista de meninos, temos 10 chances diferentes que há 10 meninos na sala. Desta forma, as possibilidades são 10 diferentes. Ou seja, 10 tipos de pessoas que podem ser sorteadas ou não. E o que é que vamos aprender com isso? Para os eventos que acontecem no nosso dia a dia, há várias possibilidades. Possuímos vários tipos de combinação de roupa, comida, brinquedos e etc. Então, somos rodeados por infinitas possibilidades todos os dias. Que podemos ou não escolher. Por exemplo, a comida. A comida, temos a opção de comer arroz, feijão e macarrão. Mas, se a gente quiser, a gente só pode comer o arroz e o feijão. Ou o feijão e o macarrão. Ou o macarrão e o arroz. Então, a gente tem vários e vários tipos de espaço a mostrar o que a gente pode escolher. As inúmeras possibilidades que podem acontecer no nosso dia a dia. Eu espero que fique claro. Qualquer dúvida, é só perguntar. E muito obrigado. Obrigado. Obrigado.